Podemos? Pai, não na tela, de 1 a 10, um número. Número 3. Número 3 é o seguinte, ele é um colega de profissão que andou fazendo críticas ferrenhas contra você. Pode virar? Ricardo Boechat. Ele a chamou de fascista, foi contra, terminantemente contra a sua opinião sobre a justiça, entre aspas, com as próprias mãos. Olha, eu acho o Boechat um tremendo jornalista. Eu sempre ouço o Boechat na rádio, na Band News. Admiro muito como profissional. Acho que ele foi muito infeliz nos termos que ele usou. Às vezes ele escorrega mesmo, às vezes ele diz coisas que não deveria dizer, ofensivas, que não constroem nada. Eu não sou fascista. Ele, como um sujeito inteligente, que ele é um jornalista bem informado, ele sabe o significado da palavra fascista. Ele sabe que eu não sou fascista, eu sou uma pessoa liberal. Eu acho que ele foi infeliz, profundamente infeliz. Eu não sei o que ele tem contra mim nessa perseguição. Mas eu quero dizer que eu gostaria de conhecê-lo melhor. Eu tenho minhas ressalvas em relação ao que ele falou sobre mim. Gostaria de conversar tete a tete com ele, né? Talvez ter uma conversa cara a cara. Talvez ele mudasse de opinião quando me conhecesse melhor. Mas antes de você revelar se você aceita ou não o Boechat como amigo, você falou em opinião. Em algum momento da sua carreira, principalmente agora, nesse momento áureo, digamos, profissional que você vem passando, em algum momento você, a senhora que você acabou de dizer do Boechat, falou coisas que depois você repensou e falou, poxa, não precisava ter dito, pensei melhor, analisei os fatos e acho que fui dura demais ou poderia ter dito diferente para ser compreendida diferente? A gente tem um tempo muito curto para opinião. A gente tinha um tempo de 50 segundos, às vezes 45, às vezes 40. Então, é muito difícil você conseguir, nesse tempo tão restrito, você conseguir abordar um tema em profundidade e talvez esmiuçá-lo, né? Para que as pessoas com o maior problema de compreensão possam assimilar. Então, às vezes, sim, fui mal compreendida e eu já mudei de opinião, mas não me arrependo do que eu disse. O que eu disse valia no dia que eu falei. Entendeu? Por exemplo, eu já cheguei a defender o programa Mais Médicos. Eu acreditava que todos os médicos, estrangeiros ou brasileiros que tiveram diploma fora do Brasil, eles viriam passar pelo Revalida, que é um exame feito pelo Conselho Federal de Medicina para confirmar a competência desses profissionais. Eu achava que eles passariam por esses exames. Eu achava que todos os médicos teriam o mesmo salário, uma isonomia salarial. Por isso, eu defendia a época o Mais Médicos. Mas hoje não mais. Hoje eu não defenderia o Mais Médicos novamente, porque não foi do jeito que foi anunciado como seria. Eu acho que não é demérito mudar de opinião, voltar atrás. Eu volto atrás nesses assuntos, mas teria feito da mesma forma. Ok. Com relação ao Boechat, você aceita ou não aceita o Boechat como seu amigo na Rede da Fala? Eu gostaria de aceitá-lo como colega, não como amigo. Para saber um pouco mais sobre ele, para que ele conheça um pouco mais sobre mim, para ele não falar sem conhecimento de causa sobre mim. Então, aceitaria? Aceitaria. Aceitaria.